Hoje eu resolvi fazer uma torta de nata de chocolate. E veio assim um estalo na cabeça, assim, vamos colocar um chocolatezinho na nata? E vamos ver o resultado? Olha o resultado, lindo e maravilhoso. Agora eu vou experimentar. E depois vou passar a receita pra vocês. Vou tirar aqui. Vou botar no pratinho. E a parte mais gostosa é o experimentado. Vou provar agora, hein, gente? Dá delícia, hein? Muito bom. Suave. Parece um sorvete. Muito bom. Eu experimento. Deu certo. Mas antes de eu passar a receita pra vocês, dê um likezinho, se inscreva, compartilhe, dê sugestões, faça um comentário. Isso é importante pro canal evoluir. Vamos lá pra receita. Vamos fazer a nossa torta de nata com chocolate. Nata, um pote de nata, 300 gramas. Uma lata de nata com chocolate. Uma lata de nata com chocolate. Uma lata de nata com chocolate. Quatro colheres de sopa de cacau. E um pacote de biscoito baisena. Eu tô usando a de chocolate. Baisena de chocolate. Vamos lá? Vamos fazer a receita? A nata tem que ser gelada. Vocês deixem na geladeira umas três horas antes de fazer. Tá bom? Vamos fazer agora batendo ela em chantilly. Ponto de chantilly. Levou uns seis minutinhos. Agora vou acrescentar o leite condensado. A lata de leite condensado. Vamos bater um pouquinho. Já bati o leite condensado e a nata. Agora vou acrescentar o cacau. Quatro colheres de sopa de cacau. Vou dar outra mexidinha. Batidinha. Vamos lá. Mais rápido. Vou tirar aqui. Vou mostrar. Bati o cacau. Já tá bem misturadinho. Tirei da batedeira para o caspato. Eu ia mexendo aqui assim dos lados. Agora vou reservar. E vamos preparar a forma. A forma tá aqui. Vou pegar o leite. Já volto. Peguei uma copa. Aquele copo de geleia. Leite. Que é só para molhar o biscoito. Para o biscoito não ficar muito duro. E vou forrar o fundo da forma. Eu peguei essa aqui de coraçãozinha. Bonitinho. Que eu tô romântica hoje. E vou fazer uma forma de coração. Vou forrar ele todinho. É uma torta que não vai ao fogo. Tá? Ela é de geladeira. Fica uma delícia. Já forrei o fundo. Agora vou pegar o chantilly. Ficou um chantilly isso aqui, né? Vou colocar no fundo. É camada. Uma camada de biscoito. Uma camada de chantilly. Então vou fazendo aqui. Tem que ser com calma. E volto quando tiver já com a outra camada do biscoito. Já botei uma camada de chantilly. Agora vou colocar outra de biscoito. Molhando. No leite. Aí quebra. A gente pega quebrado mesmo. E vamos fazendo. Tá pronto. Vai pra geladeira. Vou deixar gelando até amanhã. Outra coisa. Eu usei só um pote de nata. Foi pouco. É porque eu não encontrei no mercado. Hoje é começo do ano. E nos mercados aqui perto de casa não tem nata. Então eu fiz com um pote só. Mas a receita pode ser feita com dois potes. Dá pra ficar melhor por causa do tamanho da forma de vocês. Vou levar pra geladeira. Amanhã eu termino a receita. Tirei da geladeira. Deixei na geladeira de ontem pra hoje. Agora vamos dar o acabamento. Vamos enfeitar. Vamos colocar cacau. Espalhar o cacau. E todinho. Quem não tiver cacau pode ser com chocolate. Um pó. Vamos espalhando. Agora vou jogar granuladozinho de chocolate. Para enfeitar. E ficar mais saboroso. E botando. E agora vamos me formar. Gostaram? Muito bom, né? Fácil, fácil de fazer. Simples. Econômica. Não tem mistério nenhum. E muito obrigada por vocês ficarem até o final. Vamos pro próximo vídeo. Tchau, tchau.